Fala galera, mais um vídeo do canal e hoje nós estamos realizando o Happy Tree Friends Episódio 33 do Limonada, então a gente vai começar a assistir o vídeo, então 1, 2, 3, meia aí já Mano, eu me lembro o desenho do Happy, ok, tá escrito assim, Happy Tree Friends, que genial, que genial Ai, que Jesus, o que, o que, o que, o que, o limonada, ok, tem uns personagens, uh, estão gritando em de boa, vamos começar, ô, eles saem de boa, aí eles, vamos ver, ah, essa garotinha tá botando limonada, eita, eita, não tem limonada, parabéns, não tem limonada, o que você vai fazer, meu meu Deus do céu, meu Deus do céu, não, isso vai matar seu dedo, ainda bem, obrigada, agora o Deus do céu me escuta, eita, que aconteceu um negócio, meu Deus do céu, meu Deus do céu, esses caras são burros, oh Jesus de Cristo, por favor, ajeita essa menina, que ela morreu, ainda bem que consertaram, ainda bem que consertaram, tanto, tão fazendo limonada, e tão vendendo limonada, e nada, não vai acontecer, mano, olha ela, olha ela, como ela tá, mas tá tudo bem, ela fez os êxitos, e nada vai acontecer, nada com ela, vamos ver o que é isso, Mano, o que é isso, o que é isso, desenho, não, não, pelo amor de Deus, o que é isso, não, não, tá estragando a minha infância, que, o que é isso, mano, que, não, não, vou, vou, ah, meu Deus do céu, Pelo amor de Deus, para, não, 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 não